Chega junto que eu vou lançar a braba, hein? Eu avisei! CBF obriga Flamengo a jogar quatro vezes em apenas oito dias. Revolta a diretoria que exige mudança no calendário. Venezuelano Sotel do Sonho Antigo do Rubro Negro está insatisfeito na MLS e quer voltar ao Brasil. Saiba a real possibilidade de ele vestir o manto sagrado. Meio campo, joia da base, deixa o clube. Mas não é um adeus, apenas um até logo. Em reforço desse meio de ano, Kennedy está liberado para estrear neste fim de semana. Te preparem a partir de agora, ó. É tudo nosso, já chega largando o like. Compartilhe o vídeo com a galera para me seguir nas redes, o link está aqui. Vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E o Flamengo acertou a negociação por empréstimo do meio campo Max, da base, Rubro Negra, para o Cuiabá, até o fim da disputa do Campeonato Brasileiro deste ano. A decisão aconteceu porque o jogador, que tem 14 partidas pelo time principal do Flamengo, e se notabilizou logo em seu primeiro jogo, pelas mãos do técnico Maurício Souza, naquela equipe alternativa, nas primeiras rodadas da Taça Guanabara, ao marcar o gol da vitória. Aliás, um golaço na vitória do Flamengo na estreia do Campeonato Estadual, no qual viria a conquistar o Hexa-Tricampeonato. O fato é que depois, principalmente da saída do técnico Rogério Senne, ele perdeu espaço na equipe principal. E também houve contratação para o setor, com o Andrés Pereira chegando, além da recuperação do Thiago Maia, que estava em um período de reabilitação, quando o Max foi alçado da equipe sub-20 para o time principal. Nas últimas partidas, pelo técnico Renato Gaúcho, ele, às vezes, não ficou sequer no banco de reservas. Então, o Flamengo entende que, como é um jogador de qualidade e um talento promissor, seria interessante ele ser emprestado para que tenha a possibilidade de ser titular. Acredito, com todo respeito ao elenco do Cuiabá, que vem até fazendo uma campanha de recuperação nas últimas rodadas, na sua intenção principal de permanecer na elite do futebol brasileiro, seria, sim, uma boa possibilidade, fora o fato de que o Cuiabá disputa a Série A. E, dessa forma, o Flamengo poderia observar mais de perto o aproveitamento e até mesmo o desempenho deste jogador. O Cuiabá, que tem uma relação muito próxima com o Flamengo, vale destacar que os seus dirigentes recusaram entrar com a ação coletiva com os demais clubes da Série A. A exemplo do Atlético Mineiro, que o Atlético tem um motivo pessoal, afinal de contas, eles também tinham uma mesma liminar que dava ao Flamengo a garantia de utilizar o público, mas o Cuiabá se recusou a entrar nesta ação coletiva. Fora o fato de que outros jogadores do Flamengo também já ingressaram ou estão jogando até agora no Cuiabá. É o caso do PP, por exemplo, que foi negociado no semestre passado. Então, o Flamengo, justamente por essa relação de proximidade com o Cuiabá, decidiu emprestar o jogador. E você, o que acha? Será uma boa realmente para o Flamengo e para o Max esse empréstimo para o Cuiabá? Ou seria melhor a permanência dele no elenco rubro-negro? Ou mais? Você acha que ele deveria ser mais bem aproveitado? Ou deveria ser mais bem aproveitado pelo técnico Renato Gaúcho? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo do smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E Kennedy está finalmente liberado pela fisiologia e pela preparação física. E poderia estrear pelo Flamengo diante do Grêmio neste domingo no Maracanã pela vigésima primeira rodada do Brasileirão. O jogador, além de ter testado positivo para a Covid, ter sido obrigado a cumprir isolamento pelas restrições sanitárias da Grã-Bretanha antes de chegar ao Brasil e ser apresentado pelo Flamengo no dia 27 do mês passado, ele também está um longo período inativo. Afinal de contas, sua última partida realizada oficial foi em maio, ainda no futebol espanhol, onde ele estava emprestado. Na reta final da La Liga, inclusive, ele contraiu uma lesão complicada e até fez parte de sua recuperação no Ninho do Urubu, quando começou o namoro para sua contratação por empréstimo junto ao Chelsea da Inglaterra. Fato é que havia todo um temor de que, sendo antecipada a sua estreia, que isso pudesse acarretar em lesões musculares e até comprometer o aproveitamento do jogador pelo técnico Renato Gaúcho. Por isso, foi feito todo um trabalho minucioso e agora chegou-se à conclusão de que ele está já, finalmente, pronto para ser relacionado. A tendência é de que ele fique no banco de reservas, já que o titular da posição, teoricamente, para a qual ele foi contratado, é Everton Ribeiro, vem de duas boas partidas, excelentes partidas, pelo Flamengo. Aliás, ele já estava se destacando na seleção brasileira, onde ele estava à disposição do técnico Tite para a disputa das eliminatórias. E você, concorda que o Kennedy comece no banco de reservas? Ou você acha, por exemplo, que ele poderia ser aproveitado na vaga, realizando a função do Miteiro e o Everton Ribeiro sendo deslocado, por exemplo, para atuar no meio, na vaga do Arrascaeta, que segue afastado por conta da lesão na parte posterior da coxa esquerda? Deixe abaixo a sua opinião. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E agora falando sobre essa questão que eu avisei. Eu avisei em vídeo anterior de que a CBF iria prejudicar o Flamengo no mês de novembro. Só errei as partidas, até porque eu imaginava que até pela questão da antecedência, os jogos remarcados seriam os do Grêmio e Atlético Paranaense. Ambos fora de casa, para a semana de finados. No entanto, a CBF marcou o jogo com o Atlético Paranaense, que seria o jogo adiado da quarta rodada do Brasileirão, ainda no primeiro turno, para o dia 2, o feriado de finados. E no dia 5, uma sexta-feira, o Flamengo jogaria com o Atlético Goianiense, partida que foi adiada agora, do dia 4, pela décima nona e última rodada do primeiro turno do Brasileirão, essa partida marcada para o Maracanã. O grande problema é que estão marcados os jogos com o Atlético Mineiro. Inicialmente, o Flamengo enfrentaria o Galo no dia 31 de outubro, um domingo, né? Ou seja, dois dias antes da terça-feira. E pior, no domingo subsequente, que seria o dia 7, o Flamengo também tem uma partida marcada, com a Chapecoense fora de casa, em Chapecó, na Arena Condá. Ou seja, em oito jogos, o Flamengo entrando em campo. Quatro vezes. Vale destacar que existe uma determinação judicial proibindo partidas com intervalos inferiores a 66 horas entre o término de um jogo e o início de outro, conforme acontece nas partidas do Atlético Mineiro com o Atlético Paranaense e da partida com o Atlético Goianiense para o jogo com a Chapecoense. Houve até uma passimônia com relação a isso no ano passado, porque teve a paralisação do futebol e aí todo o calendário brasileiro ficou bagunçado. Este ano não teve paralisação. Ou seja, Flamengo não pode ser penalizado por uma lambança cometida pela CBF. Bastava a CBF não convocar jogadores de Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, que não tinha esse problema. Principalmente Flamengo e Atlético Mineiro, que estão nas frentes de três competições simultâneas. duas delas organizadas pela própria CBF. Então, o Flamengo não pode ser punido. Por isso, a diretoria vai exigir que, primeiro, o jogo com o Atlético Mineiro seja remarcado para o sábado. O que pode acontecer? As duas equipes entram em campo pela Copa do Brasil na partida de volta da semifinal na quarta-feira, dia 27. Portanto, não existe impedimento nenhum para que elas joguem no dia 30. Dessa forma, o Flamengo vai terá um intervalo de 72 horas entre o dia 30 de outubro e o dia 2 de novembro, feriado de finados. Da mesma forma, o Flamengo também vai solicitar o adiamento da partida de domingo para a segunda-feira do jogo com a Chapecoense em Chapecó, também pelo Brasileirão. Dessa forma, o Flamengo necessariamente não poderá jogar nenhuma quarta. Vai ter que jogar na quinta-feira, dia 11 de novembro. Essa partida também terá que ser remarcada. Então, essas são as exigências da diretoria do Flamengo. E você? O que acha? Você acha que foi intencional essa situação da CBF para prejudicar o Flamengo ou você acha que foi uma necessidade? A CBF não teve alternativa. Mas, por que o jogo com o Grêmio que foi antecedente, jogo da segunda rodada do Brasileirão, continua aí? Avulso. Por que você acha isso? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de a gente partir para o próximo assunto, se você tem aquela quadra, aquele campo society, já pensou disponibilizar para a galera que utiliza poder gravar e até transmitir as partidas online? E você que pratica aquela pelada de responsa, já pensou em eternizar os seus lances mais ontológicos para tirar onda com a galera nas redes sociais? Conheça o canal Eterniza do meu amigo Vitor Almeida. O link está na descrição do vídeo. E ganhou as mídias sociais a situação que envolve o venezuelano Soteudo, jogador de 24 anos, sonho antigo do Flamengo. Lá no início de 2020, o Flamengo, até por sugestão, pedido do próprio técnico Jorge Jesus, que usava, inclusive esse manto aqui, era o uniforme da comissão técnica do Flamengo, então o português pediu para que o Flamengo contratasse o Soteudo. Naquela oportunidade, o Santos exigiu 15 milhões de dólares para abrir mão do jogo, pelo amor de Deus, 15 milhões de dólares. Fato é que meses depois, ele acabou saindo nesse ano para o Toronto FC, que disputa a Liga Norte-Americana de Futebol por 6 milhões de dólares, 40% daquilo que o Santos havia pedido para o Flamengo. Sendo que o Santos não viu um centavo dessa quantia, porque ainda estava devendo ao Ashpato, que era o antigo clube do Soteudo. Tinha pago a transferência do jogador do Chile para o futebol brasileiro. E aí, todo o dinheiro foi para o Ashpato. Fato é que o Toronto faz uma campanha péssima na MLS. São 7 derrotas consecutivas, 9 jogos sem vitória, né? E o próprio Soteudo não vem fazendo uma boa campanha, um bom desempenho. São 18 jogos, apenas 2 gols marcados, muito diferente daquele Soteudo que a gente se acostumou a ver aqui no futebol brasileiro vestindo a camisa do Santos. Ele está completamente insatisfeito no Canadá. Aí você fala, o Canadá, mas peraí, você falou Liga Norte-Americana, é isso mesmo. O Toronto, apesar de ser um clube canadense, disputa a MLS, né? E apesar da excelente qualidade de vida do Canadá, por conta da questão desportiva, Soteudo não está satisfeito e sim, quer voltar ao futebol brasileiro. A torcida do Santos se assainhou toda para ter o jogador de volta e também os torcedores do Flamengo vislumbrando que finalmente ele poderia vir para o Rubro Negro, por exemplo, por empréstimo. Fato é que eu fui pesquisar o valor do salário dele. Ele recebe por ano no Toronto nada menos que 4 milhões de dólares, 21 milhões de reais por ano, quase 2 milhões de reais por mês. Esse valor é proibitivo. O Palmeiras também chegou a manifestar o interesse da contratação do atleta, o próprio Corinthians que ultimamente tem contratado todo mundo, mas esses valores são proibitivos. O Flamengo não tem condição de pagar isso. aliás, nem clube nenhum no futebol brasileiro. E outra, o Flamengo tem o Bruno Henrique para, teoricamente, a posição do Soteldo. O Michel cresceu muito nos últimos jogos, o que também tira a necessidade da contratação de um jogador para esta posição, mesmo sendo um jogador que a gente sabe que é acima da média para o futebol brasileiro, como é o caso do Soteldo. Embora ele possa até atuar centralizado, por exemplo, realizando a função do Arrascaeta. Mas, embora, dentro do departamento de futebol, a opinião seja unânime de que realmente é um jogador de muita qualidade, hoje não existe nenhuma movimentação para a tentativa da contratação, de trazer de volta ao futebol brasileiro Soteldo. E você? O que acha? Você acredita que realmente não há necessidade da contratação do venezuelano? Ou você acha que ele faria a diferença no elenco do Flamengo que o Flamengo deveria fazer um esforço para tentar contratá-lo? Deixe abaixo o seu comentário e se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem o aplicativo, vá até o link que está aqui na descrição e siga-nos. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou deste vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão. Mengão vem presa tomar ataque, a gente bateu o golaço. Gol!